Olá, o prosseguimento do programa de auxílio inclusivo aqui no município após o furto de cartões foi uma das pautas da reunião do executivo municipal com alguns vereadores aqui na Câmara de Vereadores. Para saber mais sobre o que foi tratado, conversamos agora com Carolina Lizovski, controladora do município. Carolina, tu pode resumir para nós como é que foi detectada essa questão do furto e quais os primeiros procedimentos da prefeitura? Então, é importante a gente destacar que assim que foi levantado o sigilo do inquérito policial, e que logo vou explicar sobre isso, nós fizemos questão, o secretário João Chaves do Desenvolvimento Social e eu através da controladoria, devíamos representando o executivo para compartilharmos essas informações com os vereadores e também com a imprensa da casa, que é um canal que nos ajuda a chegar ao maior número de munícipes possíveis para a gente esclarecer esse fato. Então, numa sequência de auditorias e fiscalizações que compõem o próprio programa do auxílio inclusivo, foram verificados alguns desaparecimentos de cartões que num primeiro momento se entendeu que poderiam ser erros administrativos de cidadãos que haviam retirado os cartões e não feito a assinatura na listagem. Quando esse número alcançou um valor mais significativo, se viu que poderia ter alguma ação dolosa, e aí se iniciaram algumas medidas internas de investigação sob a coordenadoria da controladoria. Foi quando nós encontramos indícios dessa autoria, do então servidor que hoje já foi exonerado. Mediante essa suspeita, ele foi já desligado dos quadros do executivo municipal. Depois disso, imediatamente foi levado esse nome, já também com a confissão dele para a autoridade policial, que assumiu então as investigações, fez o inquérito policial, encerrou esse inquérito policial já indicando como réu justamente esse então servidor, hoje já ex-servidor, como sendo responsável por esses desvios e por esses gastos. Então hoje o inquérito já se encontra encerrado no âmbito da polícia e se encontra já disponível ao Poder Judiciário e internamente, no âmbito da controladoria e da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós continuamos fazendo as esteiras de fiscalização e acompanhando o programa. Carolina, só para a gente situar quem está nos assistindo, quantos cartões foram furtados e aí esse servidor que já foi exonerado confessou que pegou todos esses cartões, como é que está essa situação? Então foram detectados o desvio de 82 cartões e este servidor, então ex-servidor hoje, ele indica no primeiro momento na oitiva policial que teria desviado apenas seis. Contudo, depois das investigações, a autoridade policial compete a ele o desvio de todos os cartões desaparecidos. Então ele está sendo indiciado pelo desvio dos 82 cartões. E quanto aos beneficiários, as pessoas que têm direito ao programa, elas não foram prejudicadas? Como é que ficou a situação dos cartões? Veio uma segunda via? Isso é muito importante destacar, porque nenhum dos beneficiários vai ficar com algum prejuízo. Todos esses cartões desviados já têm uma segunda via e já tem o seu saldo integral disponíveis na Secretaria para que o cidadão faça a retirada. Então, junto com os outros cartões que ainda não foram retirados pelas pessoas, esses 82 estão lá intactos e com o saldo integralizado, de modo que basta que sejam retirados pelos beneficiários. E, vamos dizer assim, a despesa para o município, o prejuízo foi cerca de 19 mil reais, né? Esse ressarcimento será buscado? Como é que vai proceder a prefeitura? Isso. Os gastos envolvidos nos desvios dos cartões alcançam 19 mil reais e esses valores foram repostos no programa pelo município para que os beneficiários tenham seus saldos e esse valor vai ser buscado diante de medidas judiciais junto a esse autor dos fatos, que então vai ter responsabilização civil para devolver esse valor, responderá a improbidade administrativa por ter feito uso do cargo para esses desvios, além da responsabilização penal também mediante as ações penais. Para encerrar, então, o programa está em andamento, ele não foi encerrado, né? Isso, ele está em andamento e, inclusive, a gente aproveita esse canal para fazer esse apelo às pessoas, quem é beneficiário ou quem conhece alguém que seja beneficiário, que busque a secretaria, está sendo feito atendimento lá no local e também ações descentralizadas no município para que os cidadãos possam acessar a esse benefício que já está pronto para ser retirado. Ainda nós temos cerca de mil cartões para serem retirados pelos beneficiários. Tá bom, muito obrigada. Você continua acompanhando as notícias de interesse público aqui na Câmara de Vereadores, através do canal 18.2 e também nas nossas redes sociais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho